Música 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 E lá tem um carro parado Tem vaga E aqui também está Cheio E agora Para aqui na descida Bom dia povo feliz Nós amanhecemos um dia aqui em Diamantino Bem ensolarado Um dia bonito De brusa porque está frio Um vento bem geladinho E vamos tomar o chimarrão É isso aí Paradinhos aqui Próxima casa da minha mãe em Diamantino No Mato Grosso Oi Estou te vendo Estou te vendo Estou subindo o vídeo Aqui do canal Flores do Caminho Minha vez vamos usar o WhatsApp Só fofocando o Zap Zap Ela está olhando figura E Dilma está aqui Fazendo uma boia Até hoje eu não aprendi Nem ligado Vem escrever Uma troca feita É Fazendo uma mandioca Puse uma mandioca aqui Fresquinha Olha que é branquinha Só que ela usa as cinco Boca do fogão É Tá louco Aqui é assim Aí eu tenho que sentar Agora o chimarrão Olha Tenho que ir lá no ônibus Que está louco É isso Vai sair no almoço Aqui no Cadamor Olha 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 Essa é a mamãe velha De nada Concentrada ali Bom dia Gente feliz Amanheci umas casas aqui Diferentes hoje De cada avó Natan Pedro Tudo no Zap Zap Piara Já está falando Um moço Olha Que grande Meu Deus do céu Irmão Chico Isso E aqui está reunido Para o café da manhã Olha a bagunça Dessa amanheirada Aqui Cintinha E etc Deolinda Mermã Dilsa Dione Dium ali Açanhada Natalia Sobrinha Marilda Olha Encheu o bucho Mamãe Dinah E cunhada Cleide Tudo aqui reunido E olha É Já encheu o bucho E ainda está sobrando comida Gente do céu Reuni o bando Do café da manhã No caso da avó Hoje Meu Deus A avó tem um exagero Aqui sempre Quando fala assim Faz bastante comida Que se chegar mais uma pessoa Depois Ainda tem comida Para essa pessoa E é assim vai É nóis aqui unidos Vai chegando mais irmão E agora Hora boa Família grande É bom Né Natan Cadê Natan Natan Yara Yara Maria Do qual que é esse Do qual que é esse É Dinah E a vovó E cadê Tem mais o Deonil Escondido lá Deonil é churrasqueiro Hoje É hoje e sempre É hoje e sempre Né Deonil É o churrasqueiro O povo não está a fazer Não é Tem que ensinar Tem que ensinar O povo fazer Essa está boa Um fim de tarde Aqui em Diamantino Família está reunida ainda Criançada está brincando aqui Na área da frente E os mais velhos Para o fundo Bu Beleza Está jogando futebol E lá no fundo Está criançada Os mais velhos Vamos lá ver Quinhentão Quinhentão Caçula alinhada E aqui Comendo de novo Enchendo o bucho E fofoca Mas é muita fofoca Aqui Tem até boneca Dormindo aqui Na cadeira da avó Coisa da Raissa Coneca da Raissa Né Mais uma noite São 11 da noite E silêncio total Tudo quietinho Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.